A guerra pelo controle do tráfico de drogas já matou 24 pessoas em Porto Alegre em menos de um mês. 32 suspeitos foram presos. Policiais tomaram as ruas e cercaram as casas na zona sul da cidade. A operação foi para tentar acabar com a guerra entre duas facções criminosas. No dia 14 do mês passado, câmeras gravaram este homem carregando uma espingarda antes de matar um desafeto. Uma semana depois, uma troca de tiros entre traficantes e a polícia provocou pânico nos moradores da região. Durante o confronto, dois criminosos foram mortos. Um suspeito foi assassinado a queima-roupa ao meio-dia neste bairro. No dia 26, quatro criminosos em um carro aterrorizaram outro bairro na zona leste. Um traficante e um morador ficaram feridos no tiroteio. Todos armados, um deles portando uma arma longa e passaram então a efetuar disparos de arma de fogo a qualquer pessoa que estivesse ali. Outros inocentes foram vítimas desta guerra. No começo do mês, um traficante foi morto durante um ataque a uma festa infantil. Uma menina de sete anos foi atingida e levada para a UTI. Por causa da onda de violência, postos de saúde e escolas nas áreas consideradas de risco tiveram que fechar as portas. Segundo a polícia, o motivo da disputa entre as facções é uma dívida de drogas. Desde sexta-feira, sete suspeitos foram presos. No total, 32 criminosos já foram para a cadeia. Não há mais espaço para esse tipo de disputa que gerem mortes em comunidades de pessoas trabalhadoras e cidadãos de bem.